O Leko vai voltar pra base pra voltar com o teleporte e também a guarda territorial, causando bastante dano. Vem chegando o Tamoyang, iniciação pra cima do Joxon, ele vai sumindo por ali, pode ser eliminado. É o que acontece, o Wesley fica com a eliminação, chega o Leko, olha o dano pra cima do Tokens, neutralizado, o Mikon pela parede, então o Flash vai pra cima do Leko, o Wesley tocando contra o Alox, vai ser eliminado também, não tem como fazer com essa fuga, é mais uma kill pro Wesley, o Takeshi fica com outra, e é esse da Kate Star, sem perder absolutamente ninguém, tixinha. Quem tá chegando é o Recarim, vamos dar uma olhada, tem essa aproximação do Kaos, já chegou aqui também agora o Leblanc, o da bola pode ser a primeira a morrer, lindo de mente do Kaos, o Bruce tenta sair, tem o Sinjara em cima dele, o Osh já caiu, a equipe da CNB vai recuando, porém o Osh vai sofrendo muito dano, cai para o Sassir, a Hexai consegue matar a Leblanc, mas talvez não seja o suficiente pra equipe da CNB, o Scar agora vai ser no foco, double kill do Sassir, no momento, Peco, que o Dragão está vivo. Quem diria a equipe estreante, com muito oferecer, me ofereceria muito, o Zidig vai pra cima, segura todo mundo, double kill do Team, eles vão pra cima, o Minerra vai caetando, segura mais um pouco, triple kill do Team, vem pra mais um, o Zantins foi pego, pode vir pro quadra, pode vir pra saiu, ele nem quer, ele deixa pro Minerva. Teleporte do Mara. Exatamente, o Sertullio foi pra cima, o Zidig tá vivo, chegou o Recarim, o Sertullio morre, vai pro Element, o Dimensity do Vadimir, o Kambi tenta sair o máximo possível, mas não consegue, double kill do Element, Vectent agora sendo perseguido, o Vest foi atrás dele também, o Atom Duarte vai acertar os dois, sensacional, triple kill, quadra kill vai pro Beta, não! Junto com ele virar Mega Nard, porém quem vai pra cima é o Milo, sofre bastante dano, teve ali a parede também, o Vest tem o Ultimate do Vadimir em cima dele, o Kambi agora vai ser focado, lindo Ultimate do time da Kaboom Black, é um homocoba alucinante, o Zidig cai agora, Vectent pode ser o próximo, porém será o Sertullio primeiro, três zapates no total pra Kaboom Black, que pode agora, mas o Kaze, lindo amorte, neutralizado o Vectent, e a Kaboom Black vai pro GG!